Compartilho um texto muito bacana, acreditado ao Augusto Cury, mas ele disse que não foi ele que escreveu. Que se chama A triste geração que se estressa por tudo. Vamos lá. Andam de carro, Uber, táxi, não lavam suas cuecas e suas calcinhas. Não buscam conhecimento nem espiritualidade. Não se encantam com decorações atalinas, nem com um pé florido no meio da avenida. Reivindicam o direito de expressão e não oferecem nada em troca. Nenhuma atitude. Consideram-se vítima dos pais. Julgam, são juízes duros, impiedosos, condenam. Choram pelo cachorro maltratado e desejam que o homem seja esquardejado. Compaixão duvidosa, amorosidade mínima. Preciso disso, tem que ser aquilo. E agem satisfação, infelicidade, descontentamento, adoecimento, depressão, suicídio, geração estragada, inconformada, presa em suas desculpas, acomodada em suas gaiolas de ouro. Possam sorrisos, praias paradisíacas, mas não se banham no mar curador. Limpam o lixo na praia com os amigos e não arrumam a própria cama. Em casa, estampam tristeza, sofrimento, dor. A dor de ter que crescer sem fazer por onde merecer. É de um autor desconhecido esse texto. Ele está citando a geração hipócrita. Todas as gerações você tem algumas subgerações dentro dela. Nós vemos muita gente pregando coisa e fazendo outra. defendendo valores, mas as suas casas não fazendo nada disso. Julgando erros e cometendo outros erros. Há de se ter coerência. Até mais.